Então você vai indo nas configurações, adicionar a autenticação desse fator no Instagram, prefira esse app de autenticação que é recomendado, jamais ative via SMS ou WhatsApp, porque são frágeis, então clique em avançar, aqui vai pedir para baixar o aplicativo autenticador, no caso, oriento que utilizem o Google Authenticator, copiar essa chave aqui, abre o Google Authenticator, insira a chave de configuração, coloca aqui o nome da sua conta, Instagram, isso para você, Instagram 1, e cole a chave aqui, adicionar, esse código grado copia ele, clica em cima que vai copiar, volta para o Instagram, clica em avançar, cole o código que gerou lá, clica em avançar, pronto, está ativada a verificação. Aí aqui embaixo tem os códigos reservas, nesse código reserva, eu não vou abrir ele aqui por questão de privacidade, mas quando você clicar, vai abrir uma série de códigos, esses códigos você deve salvar em um lugar seguro, porque se você perder o seu celular e você não tiver salvo esses códigos, você não vai conseguir acessar seu Instagram, tá bom? Após salvar, é só concluir. Pronto, a verificação das etapas está ativada. Obrigado.